Estou aqui para fazer a devoção à Nossa Senhora das Alegrias, a qual é celebrada na oitava da Páscoa. Se você está passando por dificuldades de toda espécie e situações que estão te tirando alegria de viver, ou conhece alguém que está nessa mesma situação, essa devoção foi feita para você, porque ela é uma forte arma contra todo tipo de tristeza e desânimo, principalmente diante das dificuldades da vida. Experimente o amor de Deus e a unção do Espírito Santo te fortalecendo e dando um novo sopro de vida plena, fazendo conosco essa santa devoção. As sete alegrias de Nossa Senhora, ou coroa franciscana, como ela é muito conhecida, Ela consiste em celebrar a cada dia uma alegria de Nossa Senhora e também uma alegria pessoal. Hoje nós vamos então meditar a segunda alegria de Nossa Senhora, que é a visita de Maria à sua prima Isabel. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus para esse segundo dia foi tirada de Lucas capítulo 1, versículos 39 e seguintes. Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre, Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que possamos receber Maria em nossa casa, para que aprendamos a servir aos necessitados com alegria, assim como Nossa Senhora fez ao visitar a sua prima Isabel. E também a meditação de hoje nos ajuda a sermos alegres, sempre tendo a presença de Nossa Senhora em nossas vidas. Assim como Isabel ficou radiante de alegria em receber Maria, que nós também possamos a cada dia, a cada Ave Maria, nos alegrarmos. E você? Qual que é a sua alegria? Coloque agora também, pense qual foi a sua alegria de hoje, que alegria que você está vivenciando. Se você tiver oportunidade, compartilhe com alguém que esteja ao seu lado. É muito importante esse testemunho. Nós temos que aprender a ser gratos a Deus pelas alegrias, pelas pequenas alegrias vividas no dia a dia. Mas também vamos orar. Agora é o momento de orar pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que contam com a nossa intercessão. É muito importante que nessa devoção nós oremos principalmente pelas pessoas depressivas, muito forte e poderosa, para que a alegria volte mesmo à alma das pessoas. Vamos interceder entregando uma rosa para Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Comigo, oremos juntos a oração contra a depressão, que é a oração de Nossa Senhora das Alegrias. Nossa Senhora das Alegrias, com muita fé e esperança, venha a sua presença rogar por mim, pelas minhas necessidades de meu corpo, alma e por minha paz, pois tenho passado por momentos de tristeza e inquietações. Amado Pai, afasta de meu coração todos os pensamentos negativos que possam me induzir ao equívoco e à perturbação e leva para longe de mim pessoas ou situações que tão somente povoariam minhas horas de sofrimento e sombras. Aquela pessoa que não me corresponde à sinceridade, afasta, meu Deus. Aquela relação que pode resvalar para o engano e para a dor, afasta, meu Deus. Os desvios de consciência que podem causar prejuízos, afasta, meu Deus. O hábito da acomodação, afasta, meu Deus. As iniciativas frustradas, afasta, meu Deus. Todo o mal da minha caminhada, da sua caminhada, afasta, meu Deus. Sei que não posso alterar o que me foi destinado, porém sei que posso pedir que pela intercessão de Nossa Senhora das Alegrias, Tu me protejas com Teu amor e misericórdia para que sejam diminuídas as minhas provas. Não criastes a lágrima como regra para a existência. E por isso, confiante em Tua proteção, peço que permitais que a alegria retome a minha alma em todas as circunstâncias. Que a Tua bênção, a Tua luz, possam refazer sentimentos e oportunidades em meu caminho, coroando os meus anseios de paz, alegria e santidade. Trazendo bênçãos para mim, para você e para todos os nossos familiares. Amém. Que oração linda e poderosa. É muito importante você retomar várias vezes ao dia, principalmente intercedendo por aquelas pessoas que você está orando. E fica o convite, seja fiel nesses sete dias de devoção à Nossa Senhora das Alegrias, que nós vamos fazer até o dia 10 de abril, para que no domingo, no dia 11, que é o dia de Nossa Senhora das Alegrias, nós possamos celebrar com uma live festiva. E até amanhã, no terceiro dia. Compartilhe. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e vá convidando para fazer coro conosco nessa caminhada de sete dias. COMOtenção COMOTRA 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 Obrigado.